O funk há muito já deixou as favelas cariocas para se tornar um fenômeno mundial. Com a influência do hip-hop, da música eletrônica e uma boa dose de percussão afro-brasileira, o gênero surgiu no final da década de 1990 no Rio de Janeiro, de onde se expandiu para outras grandes cidades do país. As letras muitas vezes falam sobre o tráfico de drogas e a violência que atinge a população marginalizada, o que alimentou um estigma que ainda hoje é percebido. O funk é a voz do povo, entendeu? Então quando o povo fala, o povo tem que falar por algum lugar, né? Tem que ser através do funk, pô. Se da favela o funk já chegou na pista, o gênero agora também é protagonista e em espaços nunca antes imaginados. No Museu de Arte do Rio, a exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, traz centenas de pinturas, fotos, vídeos e instalações que marcam momentos emblemáticos de bailes em favelas e casas noturnas. É sentimento de pertencimento, parece que finalmente a gente está vendo ser representado, né? Não sendo marginalizado. Finalmente a gente sente que está em casa aqui. Como alguém que vem da favela, a gente percebe que realmente o funk está sendo reconhecido, está sendo visto em outros lugares do mundo, mas também muito como moeda de troca. Muito porque dá dinheiro. Artistas estrangeiros estão atentos ao funk. Recentemente a estrela americana Beyoncé utilizou um sample do renomado produtor brasileiro Mandrake na música Spagheri, do seu novo álbum Cowboy Carter. Uma parada que era marginalizada lá atrás, hoje está mundial, com esse evento mundial. Então a Beyoncé, com o pessoal que está fazendo aqui o funk no Rio de Janeiro e no mundo. A Rihanna que solta funk na performance dela no Super Bowl também, tá ligado? Então, pô, é grandioso demais para a gente, assim, né? Tipo, dá até um, caraca, o Brasil, o Brasil como é que está sendo representado, tá ligado? Então acho que é esse ambiente mesmo, entendeu? Tipo, legal, legal demais ver o funk nesses espaços, tá ligado? Um momento vivido pelo funk também abre o mercado internacional para artistas brasileiros. Anitta, na vanguarda desta projeção global, proclama este orgulho em seu novo disco, Funk Generation, e Ludmilla se apresentou recentemente no Festival Californiano Coatella. A Cidade da 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 C Obrigado.